Olá! Está preparado para mais uma Jornada de Aprendizado? Então vamos lá! Por que eu agi com atitudes explosivas contra uma pessoa que eu amo? Será que é natural perder o controle quando algo nos tira do sério? É possível lidar melhor com a raiva e evitar grandes problemas depois de passar por uma situação fora do comum? E por que as brigas de casais e de famílias chegam a níveis tão absurdos? A série Mídia que Ensina vai abordar agora a animação Divertida Mente de 2015 em uma série de vídeos que vamos apelidar carinhosamente de Inteligência Emocional em Divertida Mente aproveitando um dos longa-metragens teoricamente infantis mais inteligentes dos últimos tempos para explorar ideias e conceitos sobre a mente e nossa forma de encarar os pensamentos e agir. No quarto episódio da série vamos conversar sobre a raiva e sobre o que ela pode nos levar a fazer caso não estejamos prontos para respirar fundo e tomar o controle. Quando a raiva toma o controle do painel que define as atitudes dos personagens em Divertida Mente, suas ações são explosivas e como a animação bem nos mostra, implicam no despertar da raiva de outra pessoa também. Ou seja, além de se permitir ser tomado pela raiva, muito possivelmente você vai acabar impulsionando a outra pessoa a ser completamente controlada pela raiva também. Outra coisa que a animação nos mostra é que, conforme a raiva define suas atitudes, cada frustração, erro ou fracasso faz com que a raiva fique mais e mais forte e tome o controle mais intensamente, dominando a pessoa por inteiro até que o caos já esteja instalado. A raiva, da mesma forma que o medo e o nojo, é uma emoção de proteção, responsável pelo sistema lute ou fuja, uma ação automatizada do pensamento humano que permite sobrevivência em casos extremos. Muita raiva, porém, traz grandes problemas ao ser humano, como o estresse, as doenças cardiovasculares, dores de cabeça e diversos outros sintomas. Saber que a raiva é importante nos permite trabalhá-la de uma maneira melhor, pois assim podemos respeitá-la e, de acordo com as possibilidades, canalizá-la para alguma ação que ela possa realmente contribuir, como uma tarefa que exige a força física ou algum momento de maior complexidade. O grande problema da raiva é que ela nos torna impulsivos. Por exemplo, se você está esperando que uma pessoa tome certa atitude ou decisão e, de repente, ela acaba por escolher outra opção ou agir de outra maneira, você respira fundo e tenta dominar seu sentimento negativo. Caso o impacto emocional tenha sido muito elevado, você vai ser tomado pela raiva e, muito provavelmente, no momento em que for conversar com a pessoa em questão, vai acabar por usar palavras ofensivas, agir com agressividade verbal, trazer problemas antigos de volta à tona e iniciar uma discussão que dificilmente vai chegar a algum lugar, pois ao agir dessa maneira, a tendência é que a outra pessoa se sinta intimidada e, para se defender, se deixe controlar pela raiva em mesma intensidade, o que vai transformar uma conversa de solução em um problema bastante grave. Toda ação gera uma consequência, isso é um fato, mas essa consequência pode ser uma resposta ou uma reação. Resposta é quando conseguimos dominar os nossos impulsos e pensar no que estamos fazendo. Reação é quando nos deixamos levar pelo momento, quando estamos magoados, chateados, irritados ou furiosos e reagimos com uma intensidade inadequada. A linha que divide uma reação e uma resposta é muito tênue e a única coisa que podemos fazer para escolher a melhor opção é tentar manter a situação sob controle e trazer a consciência e racionalidade para o acontecimento. Por exemplo, um casal está tendo alguns desentendimentos em virtude de hábitos de relacionamentos antigos que ainda perduram. Ele tende a ser mais próximo e querer mais atenção, pois estava habituado a pessoas que dedicam parte do tempo e priorizam. Ela tende a ser mais afastada e fria, pois teve um relacionamento anterior conturbado e repleto de ações negativas. Em um dado momento, as expectativas do rapaz não serão atingidas. Ele vai se sentir inseguro e sem importância por estar buscando uma atenção que não está existindo. E esta carga emocional vai fazer com que ele se sinta irritado por estar depositando esforços em algo que não lhe parece recíproco. A ação, ou a ausência de ação, gera uma consequência. Se ele conseguir manter-se dominando sua emoção, vai sentar-se e expressar corretamente, buscando uma conversa no intuito de mostrar à sua esposa como está se sentindo. Caso permita que a raiva, mesmo que leve, passe à frente de suas palavras, vai agir de maneira mais impulsiva e criar um pequeno transtorno ao tentar mostrar o seu sentimento. Ele pode levantar a voz desnecessariamente, usar palavras que carreguem ambiguidade ou parecer se importar apenas com as suas próprias atitudes. Na sequência, sua ação vai gerar uma segunda consequência. A mulher pode responder, ou seja, pensar sobre o que foi dito, respirar, entender, aceitar o que está acontecendo e buscar uma solução. Aquilo é mesmo real? Será que ele está enganado? Será que ela não notou que aquilo acontecia? O que pode ser feito para melhorar a forma como ambos estão se sentindo? Caso o reflexo, a memória do relacionamento anterior, tome controle, a mulher vai se sentir intimidada e, na defensiva, vai reagir. Ela vai levantar sua voz, negar todos os acontecimentos, considerar aquela conversa uma afronta e entender toda e qualquer demonstração de importância como uma acusação. Ao invés de averiguar o problema, ela vai responder explosivamente e aumentar a situação, impedindo qualquer solução. Através dessa sequência de reações, a maior probabilidade é de que ambos interajam de maneira emocional, controlados pela raiva, e que a discussão não leve a qualquer resultado funcional. Sempre que algo nos despertar reações emocionais, portanto, devemos refletir sobre aquilo. Não é necessário uma longa meditação, ainda que ela seja aconselhada. Você pode gastar dois segundos a mais antes de reagir a alguma frase, algum pensamento, alguma opinião ou alguma atitude, e considerar o que a outra pessoa está sentindo. Agir com empatia é uma ótima forma de controlar a sua raiva. Antes de negar e rebater a crítica com uma sequência agressiva de reações, por que não pensamos a respeito dela e nos tornamos uma pessoa melhor? Antes de apontar defeitos de outras pessoas, por que não paramos algum tempo para refletir sobre aquilo que podemos fazer de diferente para ajudá-la a corrigir suas ações negativas? Agir sob o domínio da raiva cria situações de intolerância e pode deixar grandes feridas emocionais, muitas delas demorando longos períodos para cicatrizar. Reações podem separar casais que se amam, acabar com oportunidades profissionais e destruir qualquer segurança que exista sobre algum laço efetivo, amoroso ou familiar. O que devemos fazer é entender que a raiva está ali para nos proteger, mas que nem sempre que ela aparece nós estamos realmente sendo atacados. Pense sobre isso antes de puxar sua espada da bainha. Talvez, ao respirar fundo, você poderá responder adequadamente aos estímulos que estão ao seu redor, canalizando aquela energia para qualquer outra atividade que não seja a sua reação. Espero que tenham gostado do vídeo, que possam manter a calma e praticar a resiliência. Até a próxima!